Olhem para mim e vejam que no meu masculino, meu feminino é lindo, ornamental para a sociedade Tão sacada, na minha alma, na minha alma, tão natural, experimento, já que no fluido que sou tudo tem movimento És lindo, mas eu tenho que ser findo para quem me resume a um menino, em ideologias brigar e rezar para um dia estar Onde eu sempre pude transitar, porque eu tenho que ser marina ou me conformar em ser Roberto Mas se tudo não ser é incerto, eu só não posso ser liberto Sou, fui, serei, seremos Será que o mundo todo está em dois extremos? Em duas caixas? Por fugir disso, eu tenho uma moral baixa? Mas e se minha alma só não se encaixa? Querido, querida, querido E se eu lhe contar que há quem duvide da identidade de pessoas que só querem ser felizes, reconhecidas e ouvidos? Bom, mas se eu for quem dizem quem eu sou? Tudo bem, me deixa que eu vou, aos poucos descobri, só me deixa fluir Para nessa ideologização de homem e mulher, eu não sucumbir Não precisamos ser eternamente o que nos determinaram quando nascemos Nós somos transformação, tudo isso é construção, é que para o capital, para onde eu vou, é antemão Tudo isso é nascer, tudo isso é viver, tudo isso é ser Na boa, quem está recitando isso aqui não é Lucas, é Luke, muito prazer Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar Sorrir pra não Obrigado